E aí pessoal, bom dia, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo e hoje eu tô aqui pra dar uma dica, tá? Pra quem é... pra aqueles que são como eu, né? Vamos mudar pra aqueles que são como eu, que não fazem viagens, muitas viagens no final do ano. Vai uma dica pra quem quiser ter alguma coisa pra fazer no final do ano, tá? Em dezembro, que é muito bom, que vale muito a pena, tá? Que eu vou deixar aqui pra vocês, que é A Vida. Pra vocês aqui, ó. A Vida é um filme, tá? Que pra quem não conhece, vai ser um espetáculo da cantora e atriz musicais, Fabi Bang, tá? Que vai ser o primeiro espetáculo solo dela. Que eu falo por experiência, assim, de já ter visto ela em outros musicais, Vale muito a pena, que ela é muito talentosa e é muito simpática, tá? Então vale muito a pena, ela é muito divertida, ela sabe fazer um espetáculo muito bom, tá? Que tem drama e comédia, então é pra toda a família, tá? Então só avisando aí, ó. Vamos ver... Desculpa. Vamos ver aqui, ó. Só avisando pra vocês, ó. Dia 12 e 13 de dezembro, às 21 horas, no Teatro Cetip, tá? Pra quem estiver próximo de São Paulo, nesse período 12 e 13. E só avisando, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 22 de setembro, tá? Então, não se esqueçam, dia 23, que é amanhã, às 21 horas, tá? Caso vocês já estejam vendo esse vídeo depois do dia 22, 23 de setembro... Desculpa, 23 de novembro, corrigindo, 23 de novembro, a partir das 21 horas, Já vai estar liberado no site do Tickets for Fun e na biblioteca do Teatro Cetip, Pra poder comprar o ingresso. Então, na descrição, eu vou deixar o link do site do Tickets for Fun, Para aqueles que queiram comprar o ingresso, tá? Que é tranquilo, é fácil de comprar, quem ainda não usou o Tickets for Fun, É muito fácil, você pode escolher o local do assento, Dependendo do espetáculo, eles permitem parcelar o valor. E esse espetáculo, eu já estava vendo os valores, não é caro, tá? Então, é um espetáculo pra família inteira, vale muito a pena. A Fabi Bang é uma atriz de musicais muito talentosas, tá? Só pra vocês saberem, eu assisti ela no musical Cats, Que veio pro Brasil há um tempo atrás. Ela já esteve também no Wicked, ela fez um sucesso incrível no Wicked, Ela é muito talentosa, ela deu vida a Galinda, né? A Glinda, assim, de uma maneira muito show, sabe? E agora, pra quem não sabe, ela também está no musical Garota de Ipanema, O musical da Bossa Nova, que vocês estão vendo aqui, tá? Então, não se esquecem, tá? Dia 12 e 13 de dezembro. Lembrando, 12 e 13 de dezembro, às 21 horas, no Teatro Setip, tá? Vai ser A Vida é Bela. Só que vocês veem, é um musical que vai ter participação também da orquestra filarmônica, Uma orquestra filarmônica, então vai ser muito bacana. Ela vai estar cantando várias músicas de musicais e músicas de filmes, Então, vale muito a pena, é muito bom o trabalho dela. Então, deixo aí, tá? Só lembrando. E também, eu, só pra lembrar também, ela esteve também com o trabalho Desafiando a Amizade com a Mira Ruiz, Que pra quem assistiu, é muito bom. Então, sabe que A Vida é um filme, vai ser um espetáculo impressionante, tá? Que eu já estou esperando, que vai valer muito a pena. Então, deixo a dica pra vocês aí. O link pra poder fazer a compra do ingresso, que vai começar a ser vendido A partir do dia 23 de novembro, às 21 horas, pelo site do Tickets for Fun. Tá na descrição, pra quem quiser, tá? E eu vou também deixar na descrição as mídias sociais dessa excelente atriz de musicais, Pra vocês conhecerem um pouco mais o trabalho dela. E fica aí a dica pra quem quiser ter algo pra fazer em dezembro, tá bom, pessoal? Então, valeu, até a próxima. Não esqueçam, se inscrevam no canal, tá? Pra você estar vendo os próximos vídeos que forem saindo. Dê o joinha, marque se gostou ou se não gostou, Pra eu poder saber se vale a pena ou não esses vídeos. Pra eu poder saber também de outros vídeos pra poder colocar no canal. Então, também deixa o comentário aí, que ajuda bastante pra eu saber os tópicos pra colocar no canal. E também não se esqueçam de marcar aquele sininho que fica do lado do inscrever, Para que o YouTube mande pra vocês notificações de novos vídeos que forem saindo no canal. E valeu, e até a próxima, pessoal. E valeu, e até a próxima.